Qual o nível que você está remediando a sua vida? Remediando, empurrando com a barriga, procrastinando, se distanciando do seu propósito. Quanto tempo você passa durante o dia com pensamentos inúteis que só servem para baixar a sua vibração? Então, esse trabalho que eu faço, gente, não é um trabalho de passar a mão na cabeça das pessoas, dizer, ah, mas que pena que você está assim, não. O que eu vou dizer é que, se você continuar numa postura de vítima, você é uma pessoa que não tem jeito. É exatamente o que eu aprendi com o Bert Heller. Você não tem jeito. Então, eu não vou passar a mão na sua cabeça, porque eu não estou aqui para enganar as pessoas. Estou aqui para dizer, olha, o caminho de transformação, ele é simples, mas ele não é fácil. Porque ele requer coragem de se transformar. E a transformação, ela dói? Ah, dói sim. Dói sim. Mas ela dói como um parto que está nascendo. Uma pessoa que está em transformação, uma pessoa que está em transformação, ela está num processo também de expansão da sua consciência. E aí, eu vou passar a mão na sua cabeça. E aí, eu vou passar a mão na sua cabeça. E aí, eu vou passar a mão na sua cabeça. E aí, eu vou passar a mão na sua cabeça.